Olha que bonito esse conjunto de sofado. Ai, gostoso. Hora se sentar nele e você se apaixona. Ele tá te esperando no planejamento com uma condição de pagamento muito boa. Sem igual. 10 pagamentos, você negocia a data da sua entrada. O que você precisar fazer, vem falar com a gente, que aqui a taxa de juros não mudou. E a condição é nota 10 em 10 vezes. E aquela coisa que eu te falo, sua casa tem que ser linda. Você tem que ficar feliz dentro dela. E eu já começo mostrando aí, olha, um sofá que tá muito bonito. Ele é um lançamento esse. Olha, detalhes, gente, diferentes. Olha a altura da almofada. Olha que qualidade de sofado. Você pode fazer em duas cores de camuça. Vai ganhar quatro almofadas de presente. 10 pagamentos de R$ 129,00 no começo de R$ 13,00. Excelente, excelente. Agora tem muito mais. Você, inclusive, tem aqui opções de sala de jantar, entendeu? Tem de todo gosto, de todo tamanho. É só vir pra cá, trazer a sua ideia. As vendedoras são atenciosas, inclusive, se você quiser, elas fazem o projeto de decoração. É só trazer a planta, a gente faz o projeto e você compra com segurança. Isso é muito bom, tá? Ah, tem cama também aqui. Deixa eu te mostrar uma cama que tá muito bonita em promoção especial. Lançamento também. Essa, olha, gente, que linda. Marfim com ferro, no tamanho de R$ 1,40 por R$ 1,90. 10 pagamentos de R$ 79,00. R$ 10,79. E você ganha o colchão de presente. Um colchão de espuma de presente na cama de R$ 1,40 por R$ 1,90. Olha, sofá de dois, três lugares. Mesa de jantar você tem quadrada. Peças de apoio. Enfim, a Planejamento é de mais de bonita. Tá te esperando de segunda a sexta-feira da... Até às 19h30. Sábado. Até às 19h. Interesse. Rua Joaquim Floriano 931. Aqui no Itaim, que é essa loja que a gente tá mostrando. Vem também na Avenida Salim. Fala maluco. Rua Cantagaro 1816, também na Tua Pé. Telefone? Não fecha nunca, gente. Telefone 822-5909. Inclusive, não fecha, a gente vai estar aberto para atender vocês. Pode vir, que a gente vai estar por aqui. Vem, que é bom demais comprar aqui na Planejamento. Planejamento.